Olha que linda aqui agora pessoal Olha só que linda jiboia Olha o tamanho dessa jiboia Atravessando aqui a rua Da lagoa Olha Olha que bonita Enorme olha Essa está bonita viu Vou aguardar aqui para a carro não atropelar Olha É a jiboia mesmo Deve ter um metro e meio Olha o tamanho É a jiboia É a jiboia Ela está caçando canto para ir embora Na barragem eu peguei e era maior que essa Lá na barragem tem um monte grande viu Eu lembro que eu coloquei Está maior É vai mas é bonita viu Olha o rabo Ela vai querer atravessar ainda sabe Ela está querendo ir para o outro lado Ela deve dormir lá Ela deve dormir lá Porque essas bichas também tem lugar certo Para elas caçarem E acho que lá do outro lado E acho que lá do outro lado deve ter bicho pequeno Que ela já sabe onde é que fica para elas pegarem Se ela voltar para cá eu vou pegar e ela soltar ela do outro lado Aí está querendo vir para cá Aí está querendo vir para cá Aí está querendo vir para cá Olha Olha para isso Olha para isso Tchau Tchau